Oi meninas e meninas, tudo bom com vocês meus amores? No vídeo de hoje eu vou estar maquiando uma noiva e eu quero que vocês acompanhem tudo Então se você gosta de vídeo desse tipo, fique aí até o final e deixe meu like e se inscreva no canal, tá bom? Então meninas, eu vou começar aqui fazendo a limpeza da pele dela, tá? É muito importante a limpeza da pele, tá meninas? Antes de começar a maquiagem, tá bom? Agora meninas, eu vou estar passando esse primer, esse primer é em creme, tá bom? E ele ajuda bastante a hidratar a pele, então eu vou estar passando em todo o rosto dela esse primer antes de vir com a base Mas antes de vir com a base, eu ainda vou passar um spray fixador, tá bom? Que ajuda muito usando ele antes da maquiagem também Bom meninas, agora eu estou passando essa lágrima de unicórnio, ela é um primer também, tá? Mas ela ajuda bastante a hidratar a pele e assim, uma pele bem hidratada, a maquiagem fica muito boa, a pele fica ótima Agora meninas, eu estou passando um spray fixador no rosto dela, tá? Ele tem umas partículas de brilho que fazem com que a maquiagem fica muito bonita Na sobrancelha que eu estou fazendo, é, passando um gelzinho Ele ajuda os pelinhos ficarem bem no lugar certinho pra gente vir com a sombrinha, tá bom? Mas olha só a diferença que só o gelzinho já dá Eu fiz uma resenha desse gel, tá aí no canal também, quem quiser assistir, tá bom? E agora com esse pincel chanfradinho de sobrancelha, próprio pra sobrancelha Eu venho só preenchendo aonde tem algumas falinhas A sobrancelha dela já é bem linda Então eu só venho dando uma preenchida em algumas falinhas, tá bom meninas? E assim eu faço da mesma forma nas duas sobrancelhas Feito isso, a gente vai vir com essa base, tá meninas? Eu estou passando ela com o pincel língua de gato E em seguida eu vou vir com a esponjinha, tá? Dando batidinhas com a esponjinha Com a esponjinha Porque meninas, a pele fica muito mais bonitinha Quando você dá um acabamento com a esponjinha Eu praticamente amo, amo a esponjinha E dá um acabamento muito legal, muito bom mesmo na pele, tá? E agora meninas, feito a pele já com a base A gente agora vai pegar e começar a selar essa pele Como é uma maquiagem que vai ser usada de dia Então a gente precisa selar muito bem essa pele Então o pó, a gente não pode economizar no pó Porque a pele precisa ficar bem selada Eu estou cortando o vídeo assim meninas Pra não ficar muito comprido, tá bom? Agora depois de selar a pele Eu venho com esse iluminador abaixo da sobrancelha Pra dar uma iluminada e ajuda a dar uma maquiada também Sabia meninas? Quando você ilumina abaixo da sobrancelha Isso eu faço nos dois olhos dela, tá? E dá uma diferença muito grande na maquiagem Agora eu passei só nesse cantinho do olho dela Um pouquinho do iluminador também Agora eu peguei esse pincel de esfumar Com um tonzinho de marrom É um marrom mais quente Um marrom mais queimado E venho fazendo tipo um vezinho Só nessa entradinha Nesse finalzinho do olho, tá bom? E isso eu faço nos dois olhos E gente, lembrando Esfumando muito Porque tem que esfumar mesmo Tem que esfumar bastante Pra maquiagem ficar bem legal Feito isso eu pego um tonzinho de preto Essa paletinha que eu tô usando é aquela minha da Playboy Que tem um tonzinho preto Que é ótimo pra fazer esse tipo de maquiagem E agora eu ponho nesse cantinho aí Em cima do marronzinho que a gente fez E vamos esfumar bem, bem mesmo meninas Porque não tem jeito, tem que esfumar Agora com outro pincelzinho Eu venho com um tonzinho branco Só pra dar uma clareadinha de leve Aqui nessa entrada No canto interno Acho que o interno que fala, né meninas? As meninas sempre comentam aí Eu nunca decoro Mas é isso aí Só nesse cantinho Pra gente preparar pra vir com o que? Com esse iluminador que está babado Gente, olha só esse iluminador Como ficou lindo nessa maquiagem Eu passo só aí em cima Indo ao encontro daquele esfumadinho Que a gente fez no finalzinho do olho Mas não pra cima dele todo Tá bom meninas? Depois de ter colocado com o dedo mesmo Porque com o dedo, meninas Esse iluminador fixa bem melhor Então, depois de ter feito isso A gente vai esfumar novamente E esfumar muito Como se não houvesse o amanhã Porque em uma maquiagem Mulher, pra tu fazer uma sombra Tem que esfumar muito Muito mesmo Pra ficar legal Tá bom? Então eu vou esfumando Os dois olhos do mesmo jeito Pra ficar igualzinho Tá bom? E olha só como já ficou muito linda Depois eu venho na paletinha de iluminador E só venho dando batidinhas Em cima da pálpebra dela Novamente com o iluminador Pra não ficar nada marcado Tá bom meninas? Feito isso Eu venho com um delineador simples Eu não vou fazer o gatinho Eu só vou fazer um delineado simples mesmo Tá bom meninas? Porque não é bom Extravasar muito Porque é uma maquiagem de noiva Aí pra o dia Não é pra noite Então é melhor Né? Fazer mais simples Então meninas Agora eu só venho colando Os cílios postiço É um cílios postiço bem bonito Ele é bem bonito mesmo Ele tem a raizinha bem natural E agora eu venho com a máscara de cílios Colando os cílios dela Nos cílios postiço Pra não ficar separados Tá bom meninas? Isso eu faço nos dois olhos dela E aí em seguida Após passar o rímel Eu venho com esse pózinho Novamente venho selando a pele dela Pra não correr o risco Da base escapar Escorrer qualquer coisa Agora meninas Eu venho com esse tomzinho de marrom Mesmo que a gente fez em cima A gente vai tá passando embaixo Aqui no olho dela Dando uma esfumada Tá bom meninas? Que dá um efeito muito bonito Agora eu venho com lápis preto Só no cantinho Eu não passo no olho todo E não é na linha d'água Que eu tô passando Tá meninas? Só no cantinho mesmo E agora meninas Eu venho com esse pretinho Da paletinha da Playboy Também novamente E venho só nesse cantinho Pra não correr o risco Do lápis escorrer Agora eu pego esse iluminador Não, desculpa Não é o iluminador Essa paletinha de sobrancelha Gente Pra fazer o contorno Olha só que dica maravilhosa Quando você não tem um contorno Assim pra pele morena Pele negra Você pode tá usando meninas Dá super certo Isso aí no caso É um improviso E dá super certo Porque na verdade É um pozinho também, né? Então eu venho fazendo O contorno dela Todinho no rosto No queixo No nariz E na testa com ele Tá bom? Feito isso Eu venho com blush Não muito forte Porque é muito O casamento é de dia Então não pode ser Muito chamativo Tem que ser uma coisinha Mais básica Então eu passei Esse blush Muito, muito discreto E agora eu venho Com iluminador Meninas Eu vou tá passando Iluminador Nesse ossinho Que eu tô passando aí Que vocês tão vendo E isso eu faço Dos dois lados Aqui no queixo Também, tá meninas Dá uma iluminada Também Na boca Nesse Mzinho Da boca também É muito importante Na pontinha Do nariz Dela também Tá gente Porque ajuda A dar uma arqueada No nariz Dá uma afinada E nesse cantinho No pauzinho do nariz Porém mais lá em cima Não no pauzinho do nariz Todo Um pouquinho Na testa também Tá bom meninas E feito isso Mulher Eu tô só dando Uma secada ali Que ela chorou Um pouquinho É normal isso Tá Então Agora a gente vai De gloss O gloss que eu vou Tá usando É esse aí Da Tango Ele é muito lindinho Mesmo Ele é puxado Pro rosa E vai ficar Muito legal Nesta maquiagem Então meus amores Vocês gostaram do vídeo Já se inscreveu no vídeo Já deixou meu like Então muito obrigada Tá bom Fiquem com Deus Um beijo no coração De cada um E tchau tchau